Muito boa tarde a todos, a todas. Agradecer o convite feito por Ramatiz, companheiro de luta de longas estradas, e é também um prazer falar depois do Cambanco, ex-aluno da Unilab e atual da UFABC. Neste momento, estou aqui em São Paulo, fazendo um estudo, um intercâmbio entre a Unilab e a UFABC, me inserindo nos estudos sobre a Operação Brasil-África. Então, novas frentes surgirão aí. Em relação a esta mesa de hoje, eu primeiro quero dizer por que eu dei esse título e, em seguida, entrar no debate proposto. Eu resolvi trazer os componentes organizativos de mulheres e homens negros e, sobretudo, ressaltando o campo da política de promoção da igualdade racial, de gênero e ações afirmativas em conjunto, considerando a importância da interseccionalidade entre as questões de gênero, raça, etnia e classe social. Este tem sido o tripé que tem orientado os meus estudos e também de muitas pessoas no campo da luta antirracista e feminista no Brasil. Primeira coisa a dizer, dada a provocação da organização desse seminário, puxando pela visão do conservadorismo nas sociedades, o Estado brasileiro é totalmente medido e desenvolvido através de um forte conservadorismo. Conservadorismo tal que o impede, que cria barreiras para o desenvolvimento de políticas além das tradicionais, mesmo as tradicionais são desenvolvidas ainda com ausências diante da necessidade da população brasileira, mas as políticas não tradicionais, como as políticas de igualdade racial, de gênero e de ações afirmativas, elas ficam à deriva, a considerar o forte conservadorismo do Estado brasileiro. E aí, nesse sentido, eu vou, em cinco pontos, procurar passar não apenas pela situação estrutural do Estado brasileiro, mas também pelas formas de organização do movimento negro, dos diversos grupos e entidades, e também a organização das mulheres negras. Falando, então, de autoritarismo, conservadorismo e a opressão que são perpetuadas na sociedade brasileira, nós vamos encontrar aqui uma conhecida estudiosa, uma filósofa chamada Marilena Chaui, conhecida internacionalmente, que nos chama a atenção para o que ela denomina como o mito da não-violência, muito presente na sociedade brasileira. E ela vai apresentar este mito, nesta parça, considerando que a autoimagem existente no Brasil de um povo é de um povo mestiço, é similar, e eu estou afirmando que é similar ao mito da democracia racial. Nas palavras de Marilena Chaui, ela vai dizer que, para sustentar o mito da não-violência, é criado uma crença, uma falsa crença, de que o Brasil é um paraíso racial, não havendo conflito com base em relações sociais harmônicas do ponto de vista racial e étnico, com forte expressão de um povo mestiço. Quando digo que ele é similar ao mito da democracia racial, fortalecido na sociedade brasileira a partir dos anos 1930, por obras e debates públicos de um estudioso chamado Gilberto Freire, que é muito contestado em sua obra, onde ele afirma a existência da democracia racial no Brasil, e esta demarcação contrária a este pensamento distorcido, carregando o conservadorismo da sociedade brasileira e negando a liberdade e os direitos da população negra, que vou falar um pouquinho à frente sobre o que foi a abolição da escravidão, mas este mito da democracia vai ao encontro da definição da filósofa Marilena Schaui, que coloca essa ideia de que o Brasil é um paraíso racial. Logo depois, nós vamos encontrar um outro estudioso, este muito conhecido internacionalmente, considerado patrono da educação brasileira, Paulo Freire, já falecido, que, em relação aos estudos dele sobre a estrutura da sociedade brasileira, sobre o ponto de vista educacional, mas relacionando-se com toda a construção, não apenas do Estado, mas também da sociedade, ele vai dizer o seguinte, que, para opressores, os oprimidos, que eles jamais, obviamente, chamam de oprimidos, são chamados de essa gente ou essa massa cega e invejosa, ou de selvagens, ou de nativos, de subversivos, são sempre os oprimidos que emanam essa forma de tratamento e conhecimento sob a visão dos opressores. E também de que os oprimidos são violentos, são bárbaros, malvados e ferozes, quando reagem à violência dos opressores. Nesse sentido, do ponto de vista histórico, tem aí uma vinculação com a forma como foram tratados os indígenas do Brasil, os verdadeiros donos da terra antes da invasão europeia, e também os negros de hoje, descendentes de africanos, que lá atrás, no início, em torno de mil quinhentos e pouco, não vieram a este país a passeio. Vieram capturados em seus locais de origem, nos países africanos, e aqui transformados em escravos. Seguindo, então, nós vamos encontrar perversos mecanismos de poder e de perpetuação das diferenças transformadas em desigualdades sociais, raciais, econômicas, entre outras, culturais também. Bom, é conhecido como um ato relevante na história do Brasil que a abolição do trabalho escravo se deu em 13 de maio de 1888. O debate que tem em torno disso é se a abolição dos escravos, dos negros escravizados, se a abolição foi resultado de luta dos próprios negros escravizados ou se foi resultado de uma vontade da elite brasileira da época, representada pela princesa Isabel. E a resposta, do ponto de vista crítico a essa sociedade conservadora que nós encontramos, muitos estudiosos no campo democrático, é que a luta pela abolição é antiga e presente por parte dos negros e de abolicionistas e que a história contada por brancos de maneira extremamente conservadora e autoritária delegam à princesa Isabel toda a reação de um ato de uma dádiva para com os escravos proclama a abolição da escravidão em 1888. E, a partir daí, então, nós vamos viver na realidade brasileira uma sequência de atos e fatos que vão colocando esta população brasileira à margem da sociedade. O preconceito racial abolicionista tinha raízes dentro e fora do Brasil, a propagada superioridade da raça branca era parte constitutiva da ideia de progresso desde os anos 1800. Tanto no Brasil quanto na América Latina, existe a forte ideia de subdivisão das raças, diferentes, as raças diferentes são, as diferenças entre as raças são transformadas em desigualdade, construindo a superioridade europeia, da origem europeia dos brancos sobre os demais agrupamentos sociais e raciais. A CEPAL, Comissão Econômica para América Latina e Caribe, sediada no Chile, ela vai afirmar que se espalhou a ideia de que a espécie humana se subdividia em raças relacionadas a diferentes continentes e caracterizadas características físicas particulares, como a cor da pele, a textura do cabelo ou o formato do nariz e do crânio, entre outras. E, nesse sentido, a ideologia do racismo passou a existir dentro de cada país, mesmo nos da periferia do sistema, com explicação determinista para a dominação de classes. De novo, o conservadorismo e o autoritarismo presentes. Então, nós podemos afirmar que o racismo está vivo no Brasil atual e que, após, há praticamente 134 anos da abolição dos negros, que foram escravizados por quase quatro séculos, o autoritarismo e conservadorismo perpetuam o racismo, mesmo com incessantes chamados por justiça racial e liberdade. Deve-se considerar que a abolição foi incompleta e que, nesse sentido, houve a libertação dos negros escravizados, mas a estes não foi possibilitada possibilitada a cidadania, com acesso como acesso à moradia, à terra, ao trabalho, à educação ou qualquer condição que garantisse vida com dignidade. A violência e a injustiça sistêmica são parte das relações institucionais em nosso país. Assim, não se pode confiar apenas na boa vontade dos políticos e na solução óbvia dos problemas que perpassam as ações coletivas, uma vez que, se nada fizermos, se nada fazemos para bloquear o freio, o fremito reacionalismo, as questões vão continuar, essas situações de opressão, de não reconhecimento de cidadania e de pobreza vão continuar no nosso país daqui por diante e um tempo é difícil determinar o tempo, mas as marcas desse racismo são muito presentes em nosso país. Considerando esse contexto, nós vamos afirmar então que os processos de políticas públicas em nosso país são tardios, principalmente as voltadas à população negra e também à população indígena. Tem sido moroso o processo para os governos em representação ao Estado brasileiro de assumirem a missão de desenvolvimento das políticas de promoção da igualdade racial. mesmo com fortes apelos da luta social e também das questões institucionais e marcos de processos de luta e de crítica. Nós vamos encontrar já em 1955 determinações teóricas acadêmicas de dois estudiosos brasileiros conhecidos aqui no Brasil que são Roger Bastid e Florestan Fernandes que denunciaram lá em 1955 o pecado da omissão como a não atenção do Estado em relação à necessidade de políticas governamentais e de promoção da igualdade racial. Assim, nós vamos encontrar que tem se dado a partir da persistente pressão do Estado por parte do movimento negro e das organizações de mulheres negras alguns avanços do ponto de vista da inclusão e das políticas públicas de igualdade racial vinculando-se a outras áreas da política brasileira. E também o processo de organização das mulheres negras tem mantido contínua relação com o movimento feminista e com o movimento negro e nessa linha demarcando criticidade e demandas democráticas de políticas públicas. Vou citar dois exemplos organizativos. Um deles foi a Marcha Zumbi dos Palmares pela vida e pela cidadania realizada em 1995 tendo o movimento negro como protagonista mas também com o apoio de entidades democráticas do país. Essa marcha foi muito importante porque ela demarcou um campo de negociação com um governo brasileiro da época representado pelo presidente da república na época era Fernando Henrique Cardoso o presidente que antecedeu o presidente Lula e a partir daí começam a ser traçados alguns caminhos para a política pública inclusiva brasileira. também em 2015 agora recentemente foi realizada a Marcha Nacional das Mulheres Negras contra o racismo a violência e pelo bem viver com o objetivo de denunciar como a sociedade brasileira e o Estado excluem violam e negligenciam os corpos negros em especial as mulheres negras. Essas duas marchas em tempos diferentes entregaram aos presidentes ao presidente e à presidenta da época documentos contendo reivindicações profundas no sentido de romper a barreira do conservadorismo do autoritarismo e do desenvolvimento de políticas públicas à medida da necessidade da população negra que é a maioria no Brasil bem mais de 50% e esta maioria empobrecida e invisibilizada do ponto de vista político e de direitos ao longo da construção do nosso Estado brasileiro que passou por sérias mudanças passou pela independência que se deu em 1822 este ano nós completamos 200 anos da independência é o chamado bicentenário da independência logo depois veio quer dizer anos décadas depois veio a abolição da escravidão e um ano dois anos após a abolição da escravidão instala-se a república no país desde a independência até a república e depois da república a população negra não foi considerada como ser político como parte da construção do Brasil e pulando aqui um tanto eu vou entrar então nas ações afirmativas mas antes disso vou falar que nós tivemos uma revisão constitucional em 1988 e nesta revisão foram demarcados vários pontos de avanços para a inclusão da população negra através do trabalho da educação das ações afirmativas das políticas para as comunidades quilombolas e acima de tudo a transformação do crime de racismo como um crime constando em lei um crime inafiançável e imprescritível isso significa que se essa lei fosse levada à frente em qualquer situação de racismo explícito o sujeito violentador o sujeito causador do racismo ou a sujeita seriam presos né e isso não se dá justamente por essa estrutura racista autoritária conservadora do nosso país eu esqueci de falar que lá atrás a carta da marcha das mulheres negras brasileiras foi entregue a presidenta Dilma Rousseff e também anterior a isso teve vários processos de negociação com o presidente Lula eleito em 2003 esse período entre o governo de 2003 do presidente Lula depois sucessivamente ele teve dois mandatos depois vieram dois mandatos da presidenta Dilma Rousseff em que ela no meio do segundo mandato por um forte reacionarismo brasileiro uma forte onda direitista de extrema direita vem se configurando a presidenta Dilma sofreu um impeachment baseado num golpe de estado e desde então nós temos processos de desmonte da estrutura de estado esse estado conservadorista esse estado não respeitador das ações cotidianas e políticas da população negra vem se constituindo cada vez mais como direita chegando às condições de extrema direita e todas as políticas desde as tradicionais saúde educação moradia até as políticas de promoção da igualdade racial de gênero e as afirmativas vem sofrendo desmonte e retrocesso neste meio tempo nós vamos ter no Brasil uma luta extremamente constante e demarcadora de pressão ao estado brasileiro independente de qual seja o presidente ou a presidenta e foi construída a duras penas uma lei conhecida como lei de cotas uma lei que tem o número 12.711 e foi de agosto de 2012 ela foi iniciada o processo de construção foi iniciado no governo do presidente Lula e a proclamação da lei se deu em 2012 já no governo Dilma Rousseff os processos tramitaram pelo executivo pelo legislativo por praticamente uma década então isso já traz a dimensão da dificuldade de os diversos setores do estado brasileiro serem proativos e serem menos conservadores e menos autoritários quando as leis dizem respeito à população negra a lei de coca cinco minutos professora opa vamos lá a lei de cotas então ela tem sido motivo de fortes embates sejam embates favoráveis ou contrários lá nos idos 2000 a voz contrária tomou maior dimensão na mídia na mídia nos setores midiáticos do Brasil do que a voz favorável e diante de vários processos de embate houve em 2010 uma audiência pública chamada pelo Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal raramente convoca audiências públicas ele convoca audiências públicas quando a situação é de grande demarcação política na sociedade brasileira então nessa audiência chamada pelo Supremo Tribunal Federal a literatura diz que as vozes favoráveis foram mais fortes mas não parou aí o emblemático embate entre o conservadorismo dizendo não as cotas e ou visões democráticas dizendo sim às cotas e esse conservadorismo demarcado pelo não as cotas ele não iniciou com a ação destes que se demonstraram contra as cotas ele se inicia desde o momento que o país é invadido e sobretudo no desenvolvimento da escravidão no Brasil então nós estamos vivendo processos muito históricos que tem a ver inclusive com essa área de estudo aí desenvolvida pelo Ramatiz até onde conheço e para finalizar então eu estou pulando aqui vários várias construções do processo dessa lei mas para finalizar nós temos neste momento uma de novo um cenário de disputa em relação à execução da lei 10.600 da lei 12.711 porque esta lei quando criada coloca a importância de 10 anos após a sua implementação da necessidade de uma revisão ao longo desses 10 anos todas as universidades públicas federais do Brasil implementaram de alguma forma as políticas de ações afirmativas e nesta conjuntura nós vamos ver que as vozes favoráveis e contrárias voltam firmemente à cena para os que são contrários o argumento é da não valia dessa lei para os que são favoráveis constata-se a avaliação de que essa lei foi extremamente positiva que incorporou jovens negros pobres e indígenas nas universidades somando com outras experiências como a própria criação da Unilab universidade da integração internacional da lusofonia brasileira já citada anteriormente a universidade onde eu leciono e esses posicionamentos favoráveis no meu entendimento e no entendimento de boa parte dos estudiosos críticos no Brasil dos profissionais políticos críticos no Brasil é que essa lei ela como já disse tem uma extrema importância deve ser continuada e não apenas continuada ela deve ser ampliada a lei deve servir para ampliar políticas públicas não apenas de inclusão dos jovens negros nas universidades mas da sua permanência da sua mobilidade vinculando com ações proativas no mercado de trabalho considerando que o desenvolvimento de uma graduação em âmbito em âmbito principalmente das instituições federais mas também das particulares significa que os jovens estão buscando caminho para se inserir no mercado de trabalho para se tornarem acadêmicos para saírem da condição que foi destinada à população negra de extrema pobreza invisibilidade política e não cidadania jovens como o Kambanko que acabou de se apresentar passam a ter oportunidades de seguirem seus sonhos e que essa lei ainda não é suficiente para suprimir para a superação do racismo e de todas as formas de discriminações é necessário que se garanta através da execução pública brasileira do Estado se garanta uma educação pública de qualidade e gratuita para todos muito obrigado pelo convite e ramatize demais organizadores do evento do do o o o o o o Obrigado.